Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, se inscreve no canal. Canal Crescendo, porque você está me ajudando a crescer, deixa seu comentário, deixa seu like, é importante pra gente ter engajamento. Pessoal, fiz o mapa do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, eu soube que ele é que nem eu, já foi roqueiro. É também, a gente nunca deixa de ser. E gente, vocês viram a filhinha do Silvio, a coisa mais fofa do século, coisa mais linda. Inclusive eu postei a foto dela nas minhas redes sociais. O Silvio Almeida, ele é advogado, filósofo, professor universitário, nascido em 17 de agosto de 76 em São Paulo e atualmente está em Brasília. Está aqui o mapinha dele, é assim que eu passo para os meus clientes. Então, deixa eu explicar. Esse daqui é o mapa natal dele, eu não tenho o horário. Então eu fiz, a gente quando não tem, a gente faz ao meio dia. Aqui, no dia que ele saiu das entranhas da mãe dele, foi gerado o mapa natal. Esse daqui chama-se Revolução, que é o que vai acontecer de hoje para um ano. Vamos dar uma olhada no Silvio. O Silvio, portanto, ele tem um sol em leão, poderoso. Às 12 horas, ele supostamente seria um ascendente em sagitário, bem no grau de direito. Ele tem uma lua em touro, bom, ele é forte. Ai, como eu adoro ele. Eu lembro de algum entreveio ou entremeio que teve em alguma CPI e alguém foi falar de aborto e tal. Ele falou, me perdoe, não quero saber do assunto. Minha esposa está grávida e vamos parar com esse papo. Essa lua em touro, que é a defesa da família dele e a família dos brasileiros, se me encanta. Ele tem um mercúrio em virgem, ele é cirúrgico. Vênus em virgem, ele é cirúrgico. Se pai e mãe estiverem vivo, Silvio, risco de cânceres, cuidados antes de começar. Toma cuidado, então, na casa 4, casa de pai. A gente tem aqui. Marte em virgem, cirúrgico. Júpiter em touro. Silvio, eu tenho notícias para te falar. A senhora pode ser candidata a presidente do Brasil e terá meu voto. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lula, ô Lula, lança o Silvio como presidente. Tenho voto dos brasileiros. 56% dos brasileiros são negros. Com voto. Vê se vocês votam, né, gente? Porque já chega de capitão do mato, né? Já vamos parar, né? Já deu, né? Acho que o terceiro, último país do Brasil a abolir a escravatura. Brasil não vai pra frente porque nós temos carma com a escravidão. Silvio de Almeida, perfeito para ser o presidente, se não me engano, agora em 2026. Vamos trabalhar isso. Lança Silvio de Almeida. Silvio Almeida como presidente. Um Júpiter em touro chegando. Com Ares, num grau alto, 29, como presidente da nação brasileira. Eu apoio. Silvio, apoio você presidente, tá? Casa 6, 7, com Ares, 20... Por quê mesmo? Ó, ele tem um bom Ares, 29, chefe das Forças Armadas, tá? Silvio será presidente do Brasil se Lula lançar. Ele vai querer lançar o Haddad. Com todo respeito, eu falei sobre isso no Inteligência Limitada, né? Porque a gente vai ter uma dobradinha Lula. Dá pro Lula, daria mais uma. Mas se quiser lançar o livro, o Silvio seria perfeito, tá? A gente tem aqui um escorpião na Casa 8 que me dá o governo federativo. Ele, inclusive, dando aula em outros países pós-aposentadoria. Um budista. O Silvio tem uma coisa de coração grandiosíssimo. Vai se aposentar numa chacrinha no futuro e ganhando dinheiro. Um homem bom. Ai, queria ser sua amiga, Silvio. Você tem cara de sentar e contar uns causos bons pra nós. Se eu não me engano, ele é corintiano. Nação corintiana. Vesícula, vai operar vesícula, vai tirar vesícula, tá? Sua esposa é uma surtuda. Ai, que lindo dizer. Se lindo. Lindo. Muito empolgado a partir de abril. Muito seguro. Tendo controle e as rédeas na mão. Boas oportunidades. Superando os obstáculos e crescendo. Tá dando alguma coisinha de cânceres aqui pra pai e mãe. Não sei se são vivos ou não. Se tiver, vamos tirar antes. Não chega nem a fazer químio, tá? Viagens internacionais. Você representando o Brasil com qualidade, cultura, dignidade, saber, conhecimento e controle da situação. Esposinha. Mais um... Peraí, peraí, Silvio. Mais um bebê. Vai ser um menino, tua cara. Ó. Mais um bebê. Ó. Casa cinco. Casa cinco, casa de filhos, tá? Casa cinco, casa de filhos. Temos mais um bebê. Tem um menininho chegando. Tá bom? Tem mais um menininho chegando. Já engravida, tua esposinha, vai vir um bebezinho na tua cara, amor. Vai, filho. Ó. Casa sete. Casa sete. Casa sete. Eu tenho peixes aqui. Silvio. Podemos ter alguma doença de sangue, hepatites, hipotiroidismo, hipertiroidismo, talvez na esposinha ou você. Ah, por isso que eu não consegui emagrecer? Pode ser. Mas, manda pau. Vamos resolver esse problema, tá bom? Correções rápidas para serem resolvidas aqui num minutinho. Resolvendo-os o capião de pai e mãe, documentos, heranças, coisas para se organizar, tá? Dores de cabeça, enxaqueca, precisamos usar a plaquinha para... Aquela plaquinha, usa aquela plaquinha, que eu sou ansiosa. Ansiosa, sou louca. Acordo três da manhã, tenho que usar a plaquinha. Já quebrei dois dentes. Usa a placa. Você também usa, né? Você é louco também. Argentina. Moçada, a Argentina está dando muito aqui, perturbando as pessoas. Você está querendo ir para lá, Silvio? Argentina, Uruguai, mas bom para você, representando bem o Brasil, conseguindo coisas importantes no Brasil, tá? Cidadanias, boas representações internacionais, comprando aí promessas de compra, organizações financeiras, patrimônio bom, na Casa 8 guardando disso, é bem econômico, hein? Rooker econômico, tá bom? E mídia bombando, Silvio Presidente, Silvio Presidente. Nossa, você é legal demais. Adoraria ser sua amiga. Surtudo quem foi teu amigo, né? Passou por algumas humilhações, mas cabeça erguida. Tua mãe, hein? Sua mãe, eu faria uma homenagem para ela. Tua mãe foi a mulher, hein? Tua mãe falou, não baixa a cabeça, não. Não deixe que tirem peteleco teu, não. E você, você é o que? Você é pela tua mãe, senhor Silvio. Tua mãe, leão em Libra, a mãe poderosa. Não tira peteco do meu filho, não, senão eu quebro o pau com vocês na escola. Muito bom. Vai trocar de casa ou de apartamento. Estômago um pouquinho com gastritizinha. Mas tá bom. O todo tá bom. Gostei do senhor Silvio Almeida. O homem que ia ser roqueiro, ainda bem que deu errado, né? Vai ser presidente do Brasil. E o Millet lá também foi meio loucão. Mas não comparem nada com a sua magnitude, senhor Silvio Almeida. Que tem uma filha que é uma maravilha. Vai vir um bebê. Sua filha vai ter... Sua esposa vai ter um bebê. Peraí. Filha cuidando bem do filhinho. Filha se... Peraí. Filha puxa os passos do pai. Também carreira política. Também advogado contábil, direito e economia. Lá entra, puxa os passos do pai. Tá bom? Família unida, trabalhando e feliz todo mundo junto. Namastê. Gratidão por um dia iluminado e maravilhoso com você no poder. Vou adorar botar em você. Gratidão. Tchau.